Olá, boa tarde a todos, 18 horas e 55 minutos, boa noite já, né? Começando aqui minhas análises, pedindo como sempre aí para vocês que estão assistindo que se inscrevam aí no canal, no YouTube, tá bom? Só para receber uma notificação que eu postei o vídeo e aí depois vocês podem clicar sobre essa notificação e assistir num momento melhor a vocês, mais conveniente a vocês. Contato comigo aqui, tato, em onda3trader.com Podem tirar suas dúvidas, estou à disposição e principalmente aqueles que quiserem fazer o curso comigo aí via internet, através do Skype, ok? Eu passo aí a minha maneira de operar direitinho para vocês, tá bom? Como vocês podem ver aí pelos vídeos que eu tenho gravado, a assertividade é bastante grande, né? Pessoal, então não estou mentindo, ok? Muito bem, não que alguém minta, claro, mas dá para provar, né? Vamos ver o que aconteceu aí. Está aí o Infoot Diário. Não está bem aberto isso, né, pessoal? Deixa eu regular aqui só um segundo. É, está meio estranho aí, mas acho que dá para vocês verem a tela toda aí, né? Dá para ver bem o gráfico, né? Muito bem, o Infoot Diário está aqui em cima. Como vocês veem o sentido, o preço ainda está apontando para baixo. Não fez nova máxima, fez nova mínima, está caindo, nenhuma novidade para nós aí. Né? Aqueles que estão vendidos aqui de cima, dessa região ou daqui, né? Está aí, estão felizes, né? Fazendo um novo pivôzinho de baixo aqui. Já tinha feito um aqui, né? Aqui não, né? Aqui realmente não, né? Mas ele fez esse aqui grandão, olha. Tá? Na minha opinião, foi isso que aconteceu. Né? E eu falei para vocês desse pivô, faz tempo aí, né? Meses atrás aí, poderia formar isso. Desculpa. Então, vamos dar uma olhadinha no semanal. Hoje é sexta-feira, como eu disse ontem. Vamos olhar aí o semanal também. Apontando para baixo, o direcionamento do preço é para baixo. Podemos até traçar uma LTB aqui, olha. Eu acho que está razoavelmente bem traçada aí. Pode servir de resistência aí para qualquer tentativa de volta aqui. Fez nova mínima em relação ao fundo anterior. Não há dúvida nenhuma se nós traçarmos aqui um pivôzão bem grande, né? Ficaria desta forma. Ok? Indo para baixo. Pode dar repique, pode voltar na 72. Como já fez aqui. E voltar a cair. Mas, por enquanto, não deu sinal. Desculpa. Por enquanto, não deu sinal. Acho que eu estou ficando gripado. E a média móvel 72 apontando para baixo. 305 apontando para baixo. Nenhuma novidade, né? Então, e o preço indo para baixo. Devo acreditar no quê? Que vai para baixo. Ok? Voltando lá no diário. Espera um pouquinho. Antes de voltar no diário, deixa eu minimizar aqui um pouquinho. Perdeu todos esses fundos aqui, que estavam meio congestionados. Fez um novo fundo, como vocês podem ver. Isso aqui passou até desse fundo aqui de 2008 já. Olha a linha verde aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar aí. Então, está bem complicado. Queda livre para o Infoot. Voltando aqui para o diário. Também caindo. E quando vai voltar? Quando der sinal aqui. Por enquanto, nada feito. Chegou na mínima de 48, 285. E eu falava que poderia chegar. Diz que vai parar lá. Nos 47. Era 47? Já nem lembro mais, gente. Se era 47, 800. Por aqui, mais ou menos. Eu acho que era. Está chegando, né? Teria que olhar nos vídeos lá detrás dessa região aqui de junho. Ficou julho aí, né? Eu não lembro mais. Mas está indo. Ok? Muito bem. Petrobras. Petrobras continua caindo. Nenhuma novidade para nós. Está na região aqui. Uma região de suporte. Meio fraco esse suporte. Mas está aí em uma região de suporte, sim. Mas eu acho que vai continuar para baixo. Pode chegar nos 8,50. Eu já falei isso outro dia para vocês. Então, não vou falar agora que está indo nessa direção. Mas eu estou cantando a bola dos 8,50. Vai chegar? Não sei. Possivelmente. 72 apontando para baixo. 305 apontando para baixo. E o principal? Preço apontando para baixo. Que quem manda é o preço. Todos os outros indicadores vêm depois do preço. Vêm acompanhando o preço. Vêm atrasados. O que manda é o preço. E o preço está dizendo que está caindo. Ok? Vamos dar uma olhadinha no semanal. O semanal ainda tem lá nos 8 reais o suporte. Mas está indo nessa direção. Vai romper esse suporte? Não sei. Possivelmente. Por tudo que está acontecendo no nosso país. Rebaixamento, etc. Então, pode ser que rompa os 8 reais. Está caminhando para isso. Mas vamos aguardar para ver se não vai ter uma novidade aí no meio do caminho. Pode ser que ele faça um repique aqui para depois voltar a cair. Por enquanto está indo direto. Eu acho que chega lá. Sim. Voltando aqui para o diário. Então, seguindo na direção. No diário, na minha opinião, dos 8,50. Se passar dos 8,50, provavelmente chega nos 8. Vale 5. Vale 5 também querendo apontar para baixo. Não superou esse fundo aqui. Do dia 27. Mas está caminhando para isso. E por que eu acredito que vai superar? Porque as médias móveis também estão apontando para baixo. Então, possivelmente vai fazer um novo fundo. Tem que ser assim mesmo. Não tem muita enrolação isso aqui, não. Aqui está o semanal. Também as médias móveis apontando para baixo. 72 aqui. 305 aqui em cima. Hoje não fez nova mínima, não fez nova máxima. Quer dizer, hoje não. Esta semana não fez nova mínima e nova máxima em relação à semana anterior. Mas, possivelmente, a semana que vem, sim, fará uma nova mínima em relação a esta semana. E aí nós vamos ter que aguardar para ver se vai superar aqui a semana do dia 27. Início, né? Da semana. Ok? Mas, parece que vai, né? Vamos aguardar para ver. Futuro dirá. Então, BBS3. BBS3 também indo para baixo. Não rompeu ainda este fundinho aqui. Mas, parece que vai. Por enquanto, não fez nova máxima. E, deixa eu ver se fez nova mínima, gente. Porque está bem justinho ali. 19,33 contra 19,28. Então, já fez nova mínima, desculpem. Fez nova mínima e está indo buscar este fundo aqui na casa dos 19,16. Possivelmente vai superar isso, tá? Possivelmente. Dá uma olhadinha no semanal. O semanal também não fez nova máxima, mas fez nova mínima. Rompeu aqui a 305. Parece que, se houver confirmação na semana que vem, enviar para baixo. Aí, com confirmação, né? E aí, buscando lá o fundo na casa dos 17,15, tá? Até 17 reais ali, que foi essa branca aqui, ó. Fundo na casa dos 17 reais, tá? Então, eu não vejo possibilidade nenhuma aí de compra nesse papel. Por enquanto, não tem sinalização nenhuma, muito pelo contrário. É continuar vendido, né? BBDC4. BBDC4 foi mais radical, né? Veio mais direto aqui. Fez aqui o seu pivôzinho. Está descendo rápido. Esta perna, inclusive, parece que já está mais longa que essa aqui, ó. Vou marcar para vocês verem mais facilmente. Esta perna aqui, parece que está maior que esta. Mesmo considerando essa sombra toda aqui, né? Então, está aí o pivô formado. Rompeu o pivô aqui. Está indo para baixo. Possivelmente... Bom, por enquanto não sinalizou, né? Mas, possivelmente, ele dá um repique para depois cair novamente, né? Por que eu acho que vai cair novamente? Porque as médias estão cruzadas. E 72 já apontando para baixo. Cruzaram aqui neste ponto, ó. Tá? Pode ser que dê um repique até a média, inclusive. Para depois voltar a subir. Mas, por enquanto, não tem sinal de exaustão dessa queda, não. Vamos ver o semanal. Semanal também indo buscar a 305. Está vendo aí? Não há dúvida nenhuma disso, né? E vai parar na 305? Não sei. Pode ser. Vamos aguardar para ver. Por enquanto, o próximo objetivo, na minha opinião, no semanal, é a 305. Está em 23.01 hoje. 23.01. É uns 23, né? Aqui embaixo. Pelo diário, ok? Vamos ver se tem algum suporte lá atrás no diário, na casa dos 23 reais. Nada. Tem. Tem até uma inversãozinha aí, né? Tem esse topo aqui, né? Mas, olha. Já caiu aqui. Já foi perdendo todos os fundinhos aí, né? Eu acho que, possivelmente, vai vir nos 23 aí na próxima queda, tá? Desculpa, eu tosse, pessoal. Itaúsa. Itaúsa também fez o seu pivô de baixa aqui. Está caminhando para baixo. Fez nova mínima, não fez nova máxima. O aumento do preço é para baixo. Vamos ver o semanal. Semanal. Não perdeu ainda aqui estes fundos, né? Nesta região aqui, ó. Tá? Mas, possivelmente, aí nos 7,15, 7,16, né? Até o 7, vamos dizer. Ele pode vir e aí vai se encontrar com a 305 que vem subindo aqui, tá? Está em uma posição um pouquinho melhor, né? Não. Digo, já estou no semanal aqui. Ok. Mas, está perdendo isso. Não considero aqui a média de 200 períodos, tá? Está aí, porque pedido para colocar. De logo lá, eu vou tirar. Como de 36, também não. 72,305. Eu estou analisando só, tá? Parece que vem buscar 305, ok? Então, se vai buscar 305, nós vamos ver aqui, desculpem, 305 era... Deixa eu ver aqui, porque eu não lembro quanto estava. 305 do semanal. Está em 6,74. 6,74 aqui no diário. Vamos ver onde é que está. Está lá embaixo, né? 6,74. Vamos falar em 6,80. Está aqui embaixo. 6,80. Tem algum suporte lá do outro lado? Não, mas acho que é aí mesmo, pessoal. Está buscando aí o 6,80. Vai 6,70. 6,80, não é? 6,74. Vamos falar em 6,80, tá? Forma o 4. Também caindo. Nada a dizer. Está indo para baixo. Continua para baixo. Não vejo possibilidade de retomada aí ainda, não. Não fez nova mínima. 2,30. 2,30. Não fez nova máxima. Mas está bem caído aqui, né? 3,05. Bem inclinada para baixo. 3,72 também inclinada. Pode dar um repiquezinho aí, de repente, até a média, como fez aqui. Para depois retornar a cair, tá? Já pelo semanal, não perdeu aquele fundo, definitivamente. Mas, possivelmente, na próxima semana é isso que vai acontecer. Electro 6. Electro 6 também está vindo aí. Ela estava meio enrolada aqui, né? Nesta região. Podemos até traçar assim. Vai ficar muito longo. Vamos desconsiderar essa sombra. E agora, pelo jeito, parece que vem mais para baixo, tá? Parece que já confirmou aqui essa queda. Mas está aqui numa região também que serve de suporte. Que são esses topos aqui, lá atrás, olha. Mas, perdendo isso, possivelmente, vem buscar esta região aqui, um pouco abaixo dos R$7,00, tá? Não consigo ver assim. Eu tenho que pôr assim para R$6,80, por aí. Ok? Semanal. Bom, semanal... Tem um risquinho aqui, não sei o que é, deixa eu apagar ele. Semanal, apontando para baixo. Abaixo das médias, R$305,00 já inclinada para baixo. R$72,00 deu um rateio aqui, mas também está vindo para baixo. Com pouca inclinação, é verdade. Mas, eu acredito que vá perder isso aqui, vá buscar lá até os R$6,00, pode buscar, ok? Não numa tacada só. Até pode, né? De repente. Mas, é mais difícil, né? Não tem muita novidade aí, né, pessoal? A Gafis ainda tem um suporte nessa região. Está aí, em cima do suporte. Perdeu as médias aqui, né? A R$305,00 já tinha perdido, já está aqui em cima. R$72,00 está aqui, mas não está bem virada para baixo, né? Não sei se vocês conseguem ver aqui. Está virada já para baixo, mas não muito. Mas o preço está abaixo das duas médias. As médias numa posição certa para cair. Eu acredito que logo, logo vai perder esse suporte aqui e vem para baixo, tá? Já pelo semanal. É, o semanal também tem o suporte aí na casa dos R$2,20,00, tá? Então, está aí se sustentando na casa dos R$2,20,00. Perdendo os R$2,20,00, pode sim buscar R$1,80,00 lá embaixo. Antes disso, não tem como, né? Tem que esperar superar os R$2,20,00 aí. A HGTX3 está indo para cima, né? Está entortando para cima. A HGTX3, sim, pode tentar alguma coisa aí passando a R$72,00, né? Ela veio aqui para baixo, não fez um novo fundo em relação a esse aqui, né? Com sombra, né? E está tentando uma retomadazinha aí. Vamos dar uma olhadinha no semanal para ver como é que está isso. Olha, o semanal está tentando. Mas acho que a gente tem que esperar superar aqui esses topinhos todos, né? Para definir alguma coisa aí, tá? Mas aí vai ter cada um aqui, vai estar em uma altura, né? Mais ou menos. São degrais que vão ter que ser superados para depois buscar este aqui, que vai estar lá na casa dos R$18,00, que está junto, quase próximo da média de R$72,00, que vem caindo aí. Então, existe a possibilidade disso aqui dar um repique, eu diria, até os R$16,00, tá? Eu não acho até os R$18,00, não, porque a média já vai ter caído mais, até chegar lá, se continuar nesse ritmo, né? Então, talvez até os R$16,00, né? Por quê? Porque se passar os R$16,00, vai ter que superar aqui, tá? E depois voltar a cair, não sei. Vamos aguardar para ver. É, não está ruim. Sinceramente, eu acho que pode, superando, superando essas resistências todas aqui, eu diria até os R$14,00, tá? Superando os R$14,00, pode dar uma comprinha, né? E quem quiser arriscar, comprar já, ou quem já comprou aqui, né? Para o stop ficar mais curtinho e tal, mas eu não recomendo, não. Eu prefiro aguardar. Mas dá sim. Né? Olha lá, R$14,00 aqui no diário, está lá em cima, já, né? Já está acima da média de R$72,00, tá? Vamos voltar lá no semanal para ver direitinho isso. R$14,00 aqui no semanal, está aqui, olha. Olha como muda o gráfico, né? Como muda tudo, tá? Então, sim, a partir dos R$14,00, pode ser que vá buscar a média móvel de R$72,00, tá? Que não vai estar nos R$18,69, quando chega lá, vai estar mais para baixo, ok? Isso, no diário, significa o quê? Só vale a compra acima dos R$14,00, ou seja, acima do nível de Fibonacci, aqui, inclusive, ó, tá? Que já está bem acima das R$72,00. Quem quiser arriscar entrar aqui, é válido. Acima dos R$13,00, já economiza um real aí, né? Mesmo porque aqui na casa dos R$14,00, olha, tem todos esses topinhos aqui para servir de resistência também. Então, eu prefiro aguardar os R$14,00, se tiver que aguardar alguma coisa. CSNA3, continua caindo, nada a fazer, apontando para baixo. Semanal, idem, então, tem que acreditar que vai continuar caindo. Magazine Luiza, Magazine Luiza deu os nossos 47% aqui, né, aproximadamente. E agora está nessa enrolação aí, eu acho que não vale a pena nenhuma tentativa por enquanto, tá? Mas está querendo apontar para baixo, sinceramente, está. Aqueles que venderam aqui, ó, nesta região, que chegou próximo de 72, começou a cair e tal, então, a pessoa às vezes vende aqui, porque percebeu que estava querendo vir para baixo, né? Se deu bem, né? Ok, podem colocar um stop aí, ou aqui, né, ou aqui já, e aí aguardar, já não perde mais. Se vier para baixo, o ganho vai ser maior. Aqueles que quiserem sair aqui também, na próxima semana, também pode ser, ou aqui, um pouquinho mais seguro, né? Mas está complicado o gráfico aí, está feio, não está bonito, mas as médias estão apontando para baixo, vocês não estão vendo, o 305 está passando ali, ó, opa, não é isso que eu queria fazer. O 305 está passando ali, ó, apontando para baixo, tá? 72 apontando para baixo, um distanciamento bom entre elas, o preço abaixo da média 72 aqui, eu acredito que venha para baixo, tá? É até uma LTBzinha traçada aí, nesta última linha que eu tracei. Pode servir de resistência também para aqueles que pensam em vender por aí. Semanal, já vimos? Não. Semanal, semanal, está perdendo aqui da semana anterior, não fez nova máxima, está fazendo nova mínima, o que indica que pode sim tentar vir fazer um novo fundo aí, tá? Vai dar papel de R$2,00, né? R$3,00. Tem que lembrar disso, né? Nós não vimos o dólar, colocar o DOLFUT aí, não vai entrar. O que aconteceu? O horário? Entrou, ok, DOLFUT, está se sustentando por ali, não foi para lugar nenhum em relação a essa vela aqui, tá? Então, tem uma lateralizaçãozinha aqui, olha, pequenininha, depois tem um topo para ser superado, e tem esse fundo aqui todo também para ser superado se vier para baixo. Ele cansou um pouquinho, estafou um pouquinho aí, não foi nem para um lado nem para o outro, está girando aí na casa dos R$35,00, né? Então, vamos ter que aguardar a saída da sala da televisão. Quem está comprado? Se quiser arrochar o stop, é aqui, abaixo dos R$34,00, R$50,00. Ou, mais técnico, acho que na minha opinião seria esse, ou abaixo dos R$72,00, depende de onde comprou, tá? Magazine Luiza, não sei se nós já vimos, deixa eu ver. É, Magazine Luiza, já vimos, então, Sabesp. Sabesp está vindo, hoje parou, cansou um pouco de cair, não fez nem nova máxima, nem nova mínima, vamos aguardar a saída, então, da consolidação da sala anterior aí, entre os R$15,00 e R$50,00, praticamente, e os R$16,00, para sabermos para onde vai isso aí. Pode dar um repique, eu falei para vocês, porque aqui, chegou nessa região aqui, deu um repique, foi até R$305,00, chegou na R$305,00, veio até essa região novamente. Vamos ter que aguardar agora, para saber para onde vai, tá? Eu lembro que falei para vocês aí, de sair, entrada ou aqui, ou aqui, e saída nesta região da R$305,00, ok? Quem vendeu aí também, fez bem, traçou até um pivôzinho aí, né? Vamos aguardar agora, para ver para onde vai isso aqui. Pode dar um repique, até as médias, por exemplo, né? Para depois voltar a cair, se é que é isso que vai acontecer. Vamos aguardar para ver, futuro dirá. Deixa eu colocar no semanal. Sabesp no semanal, não perdeu definitivamente aqui, esse fundinho, né? Perdeu, mas não definitivamente. Agora, na próxima semana, se vier para baixo, a gente já vai saber mais ou menos para onde está caminhando, vai estar caminhando para este fundo, tá? E aí, acho que vale até uma venda também aí, pelo semanal. O problema do semanal, gente, é que o stop vai ficar longo, né? Então, e as médias ainda não estão cruzadas para baixo. A R$72,00 está acima da R$305,00. Então, é melhor aguardar um pouquinho aí, tá? Mas dá sim, dá para se tentar. Tudo aqui tem risco, o risco tem que ser calculado, tem que ter um bom stop. Pessoal, eu sei que está faltando um papel aí, eu não estou lembrando qual. Magazine Luiza, Sabesp e Dólar, não acho que já foi. Então, a Vale, que é uma das principais, está encostando aqui nos R$14,00. Ok? Petrobras passou dos R$9,50, está indo buscar os R$9,00. Possivelmente, vai chegar lá e vai passar, tá? Até os R$8,50, eu acho que vai. Depois, preciso reavaliar isso aí. Vai de uma vez só? Não sei. Por enquanto, está dizendo que sim, o preço. E o índice futuro, também caindo. Já perdeu suportes até da casa de... Não, peraí, estou no bobagem, vou colocar no semanal aqui. Já perdeu vários suportes aí, de 2013, de 2014, mesmo de 2015, aqui já está menos do que isso. Já perdeu, inclusive, esses suportes aqui da casa de 2008, fundo de 2008. Está mais baixo, vocês estão vendo essa linhazinha verde aqui? Está mais baixo do fundo de 2008. Então, pode cair mais, tá? Então, muita atenção e está caminhando para lá, né? Para lá, para onde? Com uma queda maior. Voltar para o diário. E é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado a todos. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aí no canal. Ok? Aí no YouTube, para passarem a receber uma notificação cada vez que eu postar o vídeo. Um bom fim de semana a todos e até segunda-feira. Muito obrigado. E aíno